O Deus a quem eu sirvo Não é um Deus com D pequeno Ele é tão grande Ele é maior É maior que o meu problema É maior que o meu dilema É maior do que eu possa imaginar O Deus a quem eu sirvo É o Deus de maravilhas Faz a dor um sorriso Porque Ele é maior Pega a pessoa que não tem mais jeito Põe uma medalha no seu peito Porque Deus é maior Ele é o Deus impossível Ele vira pelo abenço Essa situação Pega a pessoa fracassada E faz virar padrão Ele tira o cativeiro Ele tira o cativeiro e te faz vencer Ele é o Deus impossível O homem faz a reunião Mas Ele é quem decide Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe Porque Ele tem a chave do poder O Deus a quem eu sirvo O Deus a quem eu sirvo É o Deus a quem eu sirvo É o Deus de maravilhas É o Deus de maravilhas Faz a dor um sorriso Porque Ele é o Deus a quem eu sirvo Ele é o Deus a quem eu sirvo Ele é o Deus impossível Ele vira pelo abenço Ele vira pelo abenço Essa situação Pega a pessoa fracassada E faz virar padrão Ele tira o cativeiro E te faz vencer Ele é o Deus impossível O homem faz a reunião Mas Ele é quem decide Ele abre, ninguém fecha, ninguém te proíbe Porque Ele tem a chave do poder Ele é o Deus A CIDADE NO BRASIL